Olá galerinha, aqui tá falando aqui a Bahia no GR, trazendo aí pra vocês mais um jogo rápido aqui no canal, tá? Mas antes de tudo, galera, antes de o vídeo começar, já vamos deixando aí, ó, embaixozinho aí, tá? Tem um dedinho assim, ó, clica nele, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer, pra ajudar, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais, tá? E vamos lá pro vídeo. Olá galerinha, vamos aí para mais um jogo rápido aqui no canal. Pois é, e dessa, eu tô trazendo aí, Locker Leg, acho que é isso, né? Ele é o estilo Among Us, esse jogo ele vai ser lançado no dia 2 de abril, tá bom? Eu tô jogando, eu recebi a demo dele aí, hoje, né? E tô trazendo aqui pra vocês conhecerem, e eu tô conhecendo também junto com vocês, tá bom? Acabei de instalar o jogo e tô te conhecendo aqui junto com vocês, então vamos lá. O jogo é online, tá bom? Dá pra você jogar com seus amigos, ele é multi-prataforma, muito bom. Então, eu não sei se tem português, vamos ver se ele tem português. Hum, não sei se dá pra trocar o idioma, né? Eu acho que não dá pra trocar o idioma, então... Vamos aqui no modo online, né? Ver se ele te encontra alguém, né? Que dá pra você ter o modo multiplayer também. Tem o modo costume game, dá pra você customizar, né? Pra você jogar com seus amigos, dá pra você jogar uma partida com pessoas aleatórias, tá? E tem o modo zumbi também, que dá pra você jogar com zumbi. É, zumbi muscat, o zumbi tem que pegar os humanos, de caso ele tocar. A gente pode vir aqui, isso aqui vai seis jogadores, precisa. Esse daqui é um quick one lap, é uma partida rápida de oito pessoas, tá bom? E deixa eu ver mais o zumbi, porque... É, vamos ver isso aqui, porque isso aqui vai só seis pessoas, né? Tem zumbi, né? Deve ser divertido. Vamos esperar aí, ver se as pessoas entram aí. Então, enquanto isso, eu vou dar um pause aqui, enquanto não entra ninguém, tá? E quando entrar, eu volto, você vai ver. O tanto que eu vou demorar aqui, como vai ser rápido pra vocês. Galerinha, eu não consegui encontrar ninguém, né? Porque o jogo, acho que não é conhecido. Eu procurei no YouTube, eu não vi ninguém fazendo o vídeo dele, tá? Eu acho que eu sou a primeira pessoa fazendo o vídeo desse jogo. Então, tem aqui a parte de você praticar, tá? Tem o modo online. Você pode fazer, tá? Um serve, tá vendo, ó? Colocar aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer todo um servidor. Do sua maneira, tá? E praticar. Vamos tentar o modo praticar aqui. Playground. Não, vamos aqui. Playground. Vamos praticar aqui, só pra gente dar mais ou menos, saber mais ou menos como é que é o jogo, né? Quando o jogo for lançado, a gente traz, que eu acho que vai novamente, em live, acho que vai ser muito mais legal, né? Pra... Opa! Vamos ver como é que é? Opa! É bom que a gente já vai praticando, né? Pra quando o jogo for lançado, a gente ir ter pessoas, né? Pelo menos... Opa! Como é que é que é baixo? Ah! Como é que é baixo? Pra baixo? Ah, ok, ok. Dá pra se abaixar. Opa! 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 Ó, 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 ó! Opa! Opa! Uhul! Opa! 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 Tá, mais ou menos isso aí. Claro que vai ter fases diferentes, eu acho, eu espero, né? Pelo que eu vi no trailer, tá? Eu vou colocar o trailer do jogo aqui, depois, daqui, tá? Pra vocês assistirem aí, pra ver mais ou menos como é que é o jogo, tá? Vou deixar o trailerzinho aí pra vocês, porque não deu realmente pra poder mostrar como é que é o jogo. Porque eu preciso que eu tenha o modo online e não tem ninguém jogando o jogo pra testar. Eu tentei, eu posso criar sala, tá? Privada, mas eu não posso criar pra uma pessoa, até duas pessoas, né? Então eu não pude jogar, eu tentei coisa aqui, o modo trailer, mode aqui, né? E eu vou botar o trailer aí e fique com o trailer e não esqueça aí de deixar aquele likezão pra fortalecer, tá bom? E fique com o trailer, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.